Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Júlia, professora de matemática da rede Cromos de Ensino e hoje vou fazer com vocês a questão 137 da prova amarela. Não esquece de se inscrever no canal e deixar o like no vídeo, viu? Então gente, essa questão é uma questão de estatística. Pede para a gente poder calcular a mediana desses seis dados aqui na nossa tabelinha. Vamos relembrar, mediana, o que a gente tem que fazer? Organizar os dados em ordem crescente ou decrescente e pegar o termo central. Para facilitar, deixei aqui para vocês todos os seis dados já organizados em ordem crescente. E aí a gente tem uma questão, se a gente tiver um número ímpar de dados, a gente vai ter exatamente um termo central. Se a gente tiver um número par, como é nesse caso, a gente vai ter dois termos centrais, que é o terceiro e o quarto termo. Então o que a gente tem que fazer? pegar esses dois centrais e calcular a média. Então a média é a gente somar esses dois termos, 60 mais 64 e dividir por 2. 60 mais 64, 124, 124 dividido por 2, 62. E aí a gente chega na nossa alternativa. Questão letra E, 62 é a nossa mediana então. Até mais gente! E aí